O árbitro é um segmento importantíssimo no campo do jogo, ele é decisivo e ele tem que ser discreto. Imagine alguém que é decisivo e tem que ser discreto. Foi isso que eu passei um pouco, a visão do dirigente esportivo que conviveu e conflitou com o árbitro, com decisões que julgamos por partido, por lado, por torcedor, entendemos erradas, a incompreensão que há muitas vezes no dirigente em relação ao arbitrário. E à medida que você vai compreendendo mais, envelhecendo e entendendo, você vai sendo menos parcial, vai aprendendo e vai vendo também pela ótica da arbitragem quanto é difícil isso. Então passamos um pouco da impressão do que um dirigente espera de um árbitro e obviamente entendendo todas as situações de desconforto que eles possam ter e exigências e críticas. E como eu falei, eles são só um par de olhos, conspirados contra toda uma tecnologia de 18 câmeras, de replays, enfim, é muito duro ser árbitro.